Olá, gente! Estamos de volta com o quadro Knockouts Literários, esse quadro dedicado aos grandes contos que nos derrubam, nos deixam na lona. E no episódio de hoje, escolhi um conto que eu ainda não li. Vai ser a primeira vez que eu vou ler junto com vocês e vou descobrir essa história junto com vocês. É um conto indicado pela minha mãe. Ela, durante muitos anos, agora já parou, mas durante muitos anos ela fez trabalho voluntário no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Talvez você já tenha ouvido falar, é um serviço de atendimento telefônico para pessoas que estão sozinhas, que estão precisando conversar. É um centro que valoriza a vida, ou seja, ajuda a prevenir a depressão que pode levar ao suicídio. E ela me contou que durante o treinamento que os voluntários fazem, que eles são muito treinados, é um trabalho muito sério, eles liam esse conto do Anton Tchekhov, um autor russo, chamado Angústia. É um conto que era debatido pelos voluntários em treinamento, porque ele tinha a ver com isso, com a necessidade de falar e de ser ouvido. E é só isso que eu sei, foi só isso que a Miu Miu me contou. Eu vou ler o conto junto com vocês, vou descobri-lo agora. Grande escritor russo, hein? Da virada dos séculos XIX para o XX. Para quem quiser conhecer os outros contos dele aqui, essa coletânea A Dama do Cachorrinho, traduzida por Boris Schneiderman e publicada pela Editora 34, é um livraço que com certeza você vai gostar. Vamos lá, então. O conto se chama Angústia. E ele tem uma epígrafe. Epígrafe, para quem não sabe, é uma pequena frase, normalmente extraída de uma outra obra, como uma música, um outro livro, às vezes uma oração. No caso, a epígrafe é A quem confiar minha tristeza? Que a nota de rodapé nos informa, é um verso de um canto comum da Igreja Ortodoxa Russa. Então vamos lá. Angústia Crepúsculo vespertino Uma neve úmida em grandes flocos Remoinha preguiçosa Junto aos lampiões recém-acesos Cobrindo com uma camada fina e macia Os telhados das casas Os dorsos dos cavalos Os ombros das pessoas Os chapéus O cocheiro Iona Potapov Está completamente branco Como um fantasma Encolhido O mais que pode se encolher um corpo vivo Está sentado na boleia Sem se mover Tem-se a impressão de que Mesmo que caísse sobre ele um montão de neve Não consideraria necessário sacudi-la Seu Rocin Está igualmente branco e imóvel Rocin aqui significa cavalo Graças a sua imobilidade A angulosidade das formas E ao perpendicular destaca De suas patas Parece mesmo de perto Um cavalinho de pão de ló De um copeque Seguramente Ele está imerso em meditação Não pode deixar de meditar Quem foi arrancado do arado De paisagem cinzenta e familiar E atirado nessa voragem Repleto de luzes monstruosas De um barulho incessante E de gente correndo Faz muito tempo que Iona e seu Rocin Não se mexem do lugar Saíram de casa ainda antes do jantar E até agora não apareceu trabalho Mas eis que a treva noturna desce sobre a cidade A palidez das luzes dos lampiões Cede lugar As cores vivas E a confusão das ruas Torna-se mais barulhenta Cocheiro Para a Virboxcaia Ouve Iona Cocheiro Estremece e vê Através das pestanas Cobertas de neve Um militar de capote Com capuz Para a Virboxcaia Repete o militar Está dormindo? Para a Virboxcaia Em sinal de consentimento Iona puxa as rédeas E a neve cai em camadas De seus ombros E do dorso do seu cavalo O militar senta-se no trenó O cocheiro faz ruídos com os lábios Estende o pescoço A feição de cisne Ergue-se um pouco E agita o chicote Mais por hábito Que por necessidade O cavalinho Estica também o pescoço Entorta as pernas Que parecem estacas E desloca-se com indecisão Onde vai, demônio? Ouve logo depois Iona Exclamações partidas Da massa escura De gente Que se desloca Em ambos os sentidos Para onde te empurram Os diabos? Mantenha-se à direita Não sabe dirigir Olha à direita Zanga-se o militar O cocheiro De uma carruagem Solta impropérios Um transeunte Que atravessou A rua correndo E chocou-se com o ombro Contra a cara do Rocin Lança um olhar rancoroso E sacode a neve da manga Na boleia Iona aparece sentado Sobre alfinetes E aponta com os cotovelos Para os lados Seus olhos tontos Perpassam pelas coisas Como se não compreendesse Onde se encontra E o que estava fazendo ali Que gente canalha Gracejo militar Eles se esforçam Em chocar-se contra você Ou cair embaixo do cavalo Combinaram isso Iona volta-se Para o passageiro E move os lábios Sem dúvida Quer dizer algo Mas apenas Uns sons vagos Lhe saem da garganta O que? Pergunta o militar Iona torce a boca Num sorriso Faz um esforço Com a garganta E se cia Pois é, meu senhor Assim é Perdi um filho Essa semana Hum De quem foi Que ele morreu? Iona volta Todo o corpo Na direção do passageiro E diz Quem é que pode saber? Acho que foi de febre Passou três dias No hospital E morreu Deus quis Dá a volta, diabo Ressoa nas trevas Uma voz Não está mais enxergando O cachorro velho É com os olhos Que tem que olhar? Anda, anda Disse o passageiro Assim não chegamos Nem amanhã Mais depressa O cocheiro Estica novamente O pescoço Ergue-se um pouco E agita o chicote Com uma graça pesada Depois E trocando em propérios Portanto, que haja passageiros Empurrando-se e soltando palavrões Os jovens acercam-se do trenó E sobem para os assentos Os três ao mesmo tempo Começam a discutir a questão Dois deles irão sentados E quem vai ficar de pé Depois de uma longa troca de insultos Manhas e recriminações Chegam à conclusão de que o corcunda É quem deve ficar de pé Por ser o menor Bem, faz o cavalo andar Grita com voz trêmula O corcunda Ajeitando-se de pé e soprando no pescoço de Iona Dá nele Que chapéu você tem, irmão? Não se encontra um pior em toda Petersburgo? Hihihi 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 Hi Iona Assim é Ora Você assim é Bate no cavalo Vai andar desse jeito o tempo todo? Sim? E se eu te torcer o pescoço? Estou com a cabeça estalando Diz um dos moços compridos Ontem, na casa dos Dukmasov Eu e Vasca Tomamos quatro garrafas de conhaque Não compreendo para que mentir Irrita-se o outro moço comprido Mente como um animal Que Deus me castigue E é verdade Tão verdade como um piolho tossindo Hihihi Ri Iona entre os dentes Que senhores alegres Irrita com todos os diabos Indigna-se o corcunda Você vai andar ou não, velha peste? É assim que se anda? Estala o chicote no cavalo Ei, diabo! Ei! Dá nele! Iona sente atrás de si O corpo agitado E a voz trêmula do corcunda Ouve os insultos Que lhe são dirigidos Vê gente E o sentimento de solidão Começa, pouco a pouco A deixar-lhe o peito O corcunda Continua os impropérios E, por fim Engasga com um insulto Rebuscado, descomunal E desanda a tossir Os moços compridos Começam a falar De uma certa Nadiedda Pietrovna Iona volta a cabeça Para olhá-los Aproveitando Uma pausa curta Olha mais uma vez E balbucia Essa semana Assim Perdi o meu filho Todos vamos morrer Suspira o corcunda Enxugando os lábios Após um acesso de tosse Bem Bate nele Bate nele Minha gente Decididamente Não posso continuar Andando assim Essa corrida Não acaba mais? Você deve animá-lo um pouco Umas pancadas no pescoço Está ouvindo, velha peste? Vou te moer o pescoço de pancada Não se pode fazer cerimônia Com gente como você Senão é melhor andar a pé Está ouvindo? Zimiei Gorinchi Aqui tem esse nome, né? Deixa eu ver o que isso significa Porque tem uma nota de rodapé Nas lendas russas Esse é o nome de um dragão Que representa o mal No entanto No entanto No entanto, o nome Gorinchi Dá também a ideia De tristeza e aflição Ou seja O passageiro Está gozando Da cara Do 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 cocheiro, né? Está ouvindo Zimiei, Gorinchi? Ou você não se importa Com o que a gente diz? E Iona ouve Mais que sente Os sons De uma pancada No pescoço Rie ele Senhores alegres Que Deus lhe dê saúde Cocheiro Você é casado? Pergunta um dos cumpridos Eu? Que senhores alegres Agora só tenho Uma mulher A terra fria O túmulo, quer dizer Meu filho morreu Eu continuo vivo Coisa esquisita A morte errou De porta Em vez de vir Me buscar Foi procurar O filho E Iona volta-se Para contar Como lhe morreu O filho Mas nesse momento O corcunda Solta um suspiro De alívio E declara que Graças a Deus Chegaram ao destino Tendo recebido Vinte copeques Iona fica Por muito tempo Olhando os pândegos Que vão desaparecendo No escuro saguão Está novamente o sol E de novo O silêncio Desce sobre ele A angústia Que amainara Por um tempo Torna a aparecer Inflando-lhe o peito Com redobrada força Os olhos de Iona Correm Inquietos e sofredores Pela multidão Que se agita De ambos os lados Da rua Não haverá Entre esses milhares De pessoas Uma ao menos Que possa ouvi-lo Mas a multidão Corre sem reparar nele Nem na sua angústia Uma angústia imensa Que não conhece fronteiras Dá a impressão De que se o peito De Iona Estourasse E dele fluísse Para fora Aquela angústia Daria para inundar O mundo E no entanto Não se pode vê-la Conseguiu caber Numa casca Tão insignificante Que não se pode percebê-la Mesmo de dia Com muita luz Iona Vê o zelador De uma casa Carregando um embrulho E resolve Travar conversa Que horas são Meu caro? Pergunta Mais de nove Por que você parou aqui? Passa? Iona Afasta-se Alguns passos Torce o corpo E entrega-se A angústia Considera já inútil Dirigir-se As pessoas Mas decorridos Menos de cinco minutos Endireita-se Sacode a cabeça Como se houvesse sentido Uma dor aguda E puxa as rédeas Não pode mais Pra casa Pensa Pra casa E o cavalinho Como se tivesse compreendido Seu pensamento Começa a trotar ligeiramente Uma hora e meia depois Iona está sentado Junto ao fogão Grande e sujo Há gente roncando Em cima do fogão No chão E sobre os bancos O ar é abafado Sufocante Iona olha para os que dormem Coça a cabeça E lamenta Haver voltado Tão cedo Pra casa Não ganhei Nem para a veia Pensa Daí essa angústia Uma pessoa Que conhece o ofício Que está bem alimentada E tem o cavalo Bem nutrido também Está sempre calma Num dos cantos Levanta-se Um jovem cocheiro Funga sonolento E arrasta-se Para o balde d'água Ficou com sede? Pergunta Iona Com sede sim Bem Que lhe faça proveito Pois é irmão E eu perdi um filho Está ouvindo? Foi essa semana No hospital Que coisa Iona procura ver O efeito Que lhe causaram Suas palavras Mas não vê nada O jovem se cobriu Até a cabeça E já está dormindo O velho suspira E se coça Assim como o jovem Quis beber Assim Ele quer falar Vai fazer uma semana Que lhe morreu o filho E ele ainda não conversou Direito com alguém Sobre aquilo É preciso falar Com método Lentamente É preciso contar Como o filho adoeceu Como padeceu O que disse antes de morrer E como ele morreu É preciso descrever O enterro E a ida ao hospital Para buscar a roupa Do defunto Na aldeia Ficou a filha Anícia É preciso falar Sobre ela também De quantas coisas Mais poderia falar Agora O ouvinte Deve soltar Exclamações Suspirar Lamentar E é ainda melhor Falar com mulheres São umas bobas Mas desandam a chorar Depois de duas palavras É bom ir ver o cavalo Pensa Iona Sempre há tempo Para dormir Veste-se E vai para a cocheira Onde está o seu cavalo Iona pensa sobre a aveia O feno O tempo Estando sozinho Não pode pensar no filho Pode-se falar Sobre ele com alguém Mas pensar nele Sozinho Desenhar mentalmente Sua imagem Dá um medo Insuportável Está mastigando Pergunta Iona Ao cavalo Vendo seus olhos Brilhantes Ora Mastiga Mastiga Se não ganhamos Para a aveia Vamos comer Feno? Sim Já estou velho Para trabalhar De cocheiro O filho É que devia trabalhar Não eu Era um cocheiro De verdade Só faltou viver mais Iona permanece Algum tempo em silêncio E prossegue Assim é Irmão Minha aguinha Não existe mais Cusma Ionit Foi-se para outro mundo Morreu assim Por nada Agora vamos dizer Você tem um potrinho Que é teu filho E de repente Vamos dizer Esse mesmo potrinho Vai para outro mundo Dá pena Não é verdade? O cavalinho Vai mastigando Escuta E sopra na mão De seu amo Iona Anima-se E conta-lhe Tudo Aqui a gente tem A data De publicação 1886 É Eu já Tinha uma expectativa Do que encontrar Né? É Bonito Para caramba O conto Eu não estou aqui Isso aqui não é um vídeo Não é um público Não é nada Para falar sobre o trabalho Do CVV Nem nada Mas como eu tive Contato próximo Com alguém Que foi voluntária A minha mãe No caso Eu ouvi muito Falar dela Sobre o que era Esse trabalho O que era Essa experiência E para quem não sabe É um serviço telefônico Que consiste exatamente nisso Em falar com pessoas Que querem conversar E não tem com quem Muitas dessas pessoas Estão solitárias Estão Perdidas Estão deprimidas As pessoas pensam que É um serviço Para a prevenção De suicídio Infelizmente Muitas Muitas dessas pessoas Estão Num Num estágio Né? Em que De Enfim De desorientação De depressão Em que elas Têm essas ideias Mesmo Mas na grande maioria Dos casos Quem liga Para serviços Como CVV São pessoas Sozinhas São pessoas Que não tem Com quem conversar Falar sobre Suas angústias Eu acho que Esse conto Mostra muito bem A gente tem Um homem pobre Um cocheiro Eu acho que seria O equivalente A um motorista De ônibus Um motorista De táxi Melhor dizendo Um transporte Particular E ele procura Todas as oportunidades De contar Sobre aquilo Que lhe aconteceu Naquela semana O filho dele Morreu O filho dele Morreu Ficou doente Foi pro hospital E morreu Contrariando Toda a ordem Natural Das coisas Né? Um pai Foi obrigado A enterrar O próprio filho E ele E ele sente Uma necessidade Enorme De conversar Com alguém Ele não quer Ele não quer Nem ser consolado Ele só quer Falar sobre isso Ele quer conversar Com alguém Ele quer alguém Que o escute E ele não consegue Ele não encontra Entre todas as pessoas Que ele encontra Na sua frente Os passageiros Os As pessoas Que dividem a casa Com ele Ele mora Numa casa Meio coletiva Talvez seja De uma pensão Uma pensão Cheia de bêbados Cheio de Homens Que ficam dormindo Ali na cozinha E tal E ele não consegue Puxar assunto Também nem com Essas pessoas E no fim Quem escuta Suas angústias É o cavalo Porque a verdade É que não precisa Ser um ouvido Qualificado Sabe? Não precisa ser Uma pessoa Inteligente Sábia Cheia de Ideias Grandiloquentes Cheios de Conselhos Espetaculares Precisa ser Alguém que Te escute Às vezes O mais importante Não é o que Você vai ouvir Às vezes O mais importante É você Poder falar Sobre o que Você está Sentindo No fim O cocheiro O Iona Sente o alívio Que ele precisa Conversando Desabafando Com o cavalo É bem emocionante Bem bonito Mesmo Faz a gente Pensar Que belo Nocaute Literário Meu Deus do céu Muito obrigada Por ter assistido A gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau